E tensão e ansiedade do time jogar por um resultado simples de vitória, mas você como goleiro não poder levar gols que aí pode complicar mais ainda? A gente tem que ter consciência da importância, da dificuldade, mas tensão, isso não pode ficar muito tenso não, né? Pode ficar muito tenso, isso pode atrapalhar, tem que estar concentrado, essa semana de trabalho foi uma semana bem produtiva, vamos aguardar o que o professor vai definir ainda, hoje para trabalhar, amanhã, a intenção não pode atrapalhar, então tem que estar tranquilo e procurar desempenho com o trabalho da melhor maneira possível. Você é um goleiro que trabalha muito, é um profissional que trabalha muito, às vezes até o pessoal da comissão técnica tenta te impedir de trabalhar, eu lhe pergunto, nesses treinos secretos, está sendo proveitoso para se armar alguma coisa para domingo, que é a última partida do Pernambucano? É, o professor José Teodoro e o Santos estão procurando a melhor maneira de entrar em campo no domingo, né? Acho que todos estão procurando desempenhar o trabalho da melhor maneira possível, entendendo o que o professor está passando, né? Então é se dedicar ao máximo, né? Acho que cabe o jogador estar obedecendo ao professor e isso a equipe está fazendo, durante o trabalho, durante essa semana. Tiago, você já conquistou cinco títulos na sua carreira, um foi quatro, um foi cinco, e está pela primeira vez prestes a levantar uma taça, você nunca foi capitão de um título. Como é que você te deixa mais ansioso para essa partida de domingo? Não, a gente tem que deixar acontecer, né? Não adianta a gente ficar pensando no domingo, sendo que tem que trabalhar toda a semana, escutar, porque senão você ficar enchendo muita cabeça, ficar pensando toda hora, isso pode atrapalhar. Com certeza atrapalha, né? Então eu deixo viver a cada dia, né, de uma forma, e quando chegar o domingo, procurar dar o máximo, e se tiver que levantar o troféu, eu vou ficar muito feliz junto com meus companheiros. Maurinho? Eu tenho... Ô Tiago, por que o Sandro merece ser campeão? Assim, a gente vai ser merecedor se a gente fizer um bom trabalho no domingo, né? Se a gente conseguir desenvolver o trabalho que está feito durante a semana, a gente vai ser merecedor, né? Eu acho que falar é muito fácil, o negócio é estar desempenhando, né? Então, se a gente desempenhar um bom trabalho, for merecedor durante a partida, eu creio que vai ser muito bom. Ô Tiago, com relação à pergunta do Boris, e também à pergunta do Daniel, você tem a obrigação, entre aspas, claro, de não tomar nenhum jogo, você tem a obrigação de não poder falhar nesse jogo, você teve uma semana dessa pressão em cima de você, você pode ser o capitão do título. Estou fazendo aqui um papel de carrasco, jogando em cima de você, mas eu queria saber como é que você lidava com isso, cara, porque é muito, é querendo ou não, é muita pressão em cima de você. Ou não, não é, não é nenhuma pressão, é estar tranquilo. Assim, pressão tem em todo o clube, né? Independente da situação. Agora, lógico, uma final... Cara, mas eu nem fico pensando nisso, me preocupo não, me preocupo em trabalhar, sabe? Eu não... Graças a Deus, né? Eu tenho essa paz que excede todo o entendimento, que não me deixa, né, ficar preocupado com essas coisas, não. Eu vou procurar desempenhar meu trabalho como eu sempre fiz. Na outra partida aqui, casado, eu não tomei gol, e o pensamento, quando ele sempre está dentro de campo, ele não tomei gol. Eu, não vai ser diferente nessa final, sabe? Sei da minha responsabilidade, como todos os atletas sabem das suas. Então, cada um vai procurar desempenhar seu trabalho, né? O grupo, né? Vai procurar fazer o seu trabalho ali dentro de campo, e seja o que Deus quiser. Creio que Deus tem o melhor pra gente, e só cabe a gente dar o nosso máximo. Isso eu vou procurar fazer, e eu creio que meus companheiros também. Quando você encara o Marcelinho, você fica mais ligado do que com o jogador comum, entre aspas, do que com outro jogador, pelo poder de finalização que ele tem, pela experiência que ele tem. Quando você vê o Marcelinho pegar na bola, se armando pra chutar, o que que passa na sua cabeça? Cara, só passa em... Se é bola, eu não vou defender. Sabe? Mas, como você falou, é um cara diferenciado, tanto na bola parada, como na finalização. Mas, se eu for me preocupar só com o Marcelinho, eu posso ser surpreendido pelo James, pelo Jael, então, ele tá ligado o tempo todo, né? Não só nos atacantes, né? Os próprios volantes, saem, finalizam, tem que ficar preocupado, ligado, e no jogo todo, sabe? Tem que ficar preocupado com o jogo adversário, e fica muito perigoso. Ano passado, o Santa Cruz começou com um 4-1, vocês não tiveram um começo bom, mas vocês acabaram confiando. a torcida entendeu o momento do clube e apoiou o processo no começo do fim do campeonato. Esse ano, vocês já entraram para a condição mais ou menos favorita por defender o título. E, mesmo assim, e ali, a torcida passou a cobrar. Como você avalia o trabalho que está sendo desenvolvido no seu técnico nesses outros anos? sem inverter um pouquinho, acho que no passado a gente começou muito bem, A gente teve, se não me engano, foi seu, sete vitórias consecutivas, esse ano foi meio contrário, a gente conseguiu ter a sequência no segundo turno, sabe? Eu acho que são momentos diferentes, No passado, tinha outros jogadores, esse ano vieram outros jogadores até se entrosar, até aquela coisa de entrosamento, então demorou um pouco, mas quando teve, sabe, o conhecimento do atleta, de si, dentro de campos, que a gente conseguiu reverter um quadro que todo mundo está pegando o pé desconfiando pela irregularidade, mas depois tivemos uma sequência de oito jogos de vitórias, se eu não me engano, mas já passou, quando o professor Vigantes se classificou para a semifinal, outro campeonato, então agora está no último jogo, a gente procurou pegar as coisas boas, as coisas ruins, para poder chegar hoje aqui e estar na final. Tiago, sobre essa questão, o que que, como é que você vê esse time que vai disputar esse campeonato domingo para aquele time que disputou na condição de ter ganho do esporte na ilha do retiro? é uma diferença para melhor? Está no mesmo nível? Como é que você vê isso? Ah, assim, fica difícil, sabe? São dois times de qualidade na época, esse ano também é de qualidade. Eu creio que a equipe cresceu no momento certo, então fica difícil, são duas equipes de qualidade, lógico que tem jogador diferente, então cada um tem sua qualidade, e agora temos uma difícil missão de reverter um quadro, mas não tem nada impossível, não tem nada definido. Ok? Obrigado. Obrigado.